Música Oi, donas! O vídeo de hoje é vídeo de Cria e Faça Você E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo falso com EVA pra aniversário E eu vou fazer o bolo do meu aniversário de 20 anos E eu peguei uns modelos bem legais no Google Que é um bolo de EVA falso E eu nem sabia o que podia fazer com EVA Eu achei muito interessante Acabei aprendendo a fazer e quero compartilhar com vocês como que eu fiz o meu bolo A minha festa vai ser rosa e marrom, com detalhes em branco também Então o bolo vai ser nesse tema, nesse mesmo tema Eu vou ensinar vocês então nesse vídeo como fazer bolo falso para aniversário com EVA Você pode usar tanto no seu aniversário como chá de lingerie, chá de panela Pode fazer várias cores, vários temas Aí fica a escolha e criatividade de vocês Tem vários modelos no Google, só vocês pesquisarem direitinho Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu E quem quiser aprender é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Materiais que nós vamos precisar vai ser papelão, cola quente, vários bastões, tesoura e régua e folhas de EVA na cor de sua preferência Eu escolhi o marrom, rosa e também o branco Nós vamos iniciar fazendo a base do nosso bolo No caso eu cortei 3 rodas de papelão e também as laterais, como se fosse um bolo mesmo, redondo Eu colei com cola quente o papelão em volta do círculo e deu super certo Só tem que apertar bastante para ele poder fixar Essa é a primeira base do bolo, a menorzinha, o topo do bolo E aí você corta em 3 tamanhos No caso pequeno, médio e grande Se for de 3 andares Se for de 2 andares você faz só a média e a grande Então esse é o primeiro andar do bolo O topo e fica assim E esse é o primeiro bolo, o segundo andar e o terceiro As 3 bases do nosso bolo estão prontas Não tem segredo, é só de papelão muito fácil Tem alguns lugares que vende também a base de isopor, mas eu não encontrei Agora vamos pegar uma folha de EVA marrom que eu vou iniciar E eu vou fazer o molde seguindo a primeira base do bolo Só recortar o círculo marrom E ver se está ok, né? Certinho Agora vamos cortar a lateral Para encapar o nosso bolo Só medir direitinho Riscar para fazer o molde certinho E aí com a régua você faz as tirinhas, né? Para encapar a lateral Desse jeito Agora eu vou colar com cola quente Aplica cola quente e vai colando as laterais em EVA Para ir encapando esse papelão Cola bem para ficar bem firme e bem apertadinho Agora cola a base de cima, né? O círculo E ficou assim, olha Não tem segredo, é muito simples E bem rapidinho Então os dois primeiros andares do meu bolo já estão encapados Mas claro, não vai ficar assim, né? Lindonas Agora eu vou encapar o topo do bolo Só fazer assim como os outros, né? Fazer o molde redondinho E também a lateral Para encapar a caixinha De forma de EVA É muito rapidinho Depois que cortar o molde, né? Da caixinha A gente vai fazer várias tirinhas De todas as cores, né? Das três cores, marrom, rosa e branco Mais ou menos a largura de um dedo Assim, ó E também vamos fazer várias estreitinhas Na largura de um dedo Só que menorzinhas Como essas que eu estou cortando Então recorta tudo e fica assim, ó Agora vamos começar a encapar o topo do bolo Começando pela lateral Aplica bastante cola quente E vai colando a lateral de EVA Cola o topo, o círculo E fica assim Não se preocupe com as rebarbas Igual eu estou fazendo, ó A gente vai colando o acabamento Tirinhas cor de rosa no branco Fica assim Agora eu vou colocar um fundinho de papelão Pra poder servir de base Pra poder colar esse topo No segundo andar do bolo, né? Agora vamos colar as tirinhas que A gente recortou antes Na largura de um dedo Pra fazer o acabamento no Comecinho do bolo, né? Nas lateraisinhas Você vai fazendo o acabamento E arrematando A parte de baixo De cada um Dos andares As emendas eu vou colando As tirinhas Menorzinhas, olha E aí vai tampando Nem realça Que teve emenda aí Aí eu fiz assim, ó Colei duas tirinhas na frente E no segundo andar Nós vamos usar várias tirinhas Vamos fazer várias listrinhas Aplica cola quente Em cada listrinha, né? E vai colando salteado Fazendo uma listra rosa Marrom, branco E aí vai Só colando de acordo Com o seu gosto O meu segundo andar Ficou assim Todo listrado E ficou muito fofo Já tá dando a cara do bolo, né? E agora nós vamos colar O topo Do nosso bolo O último andar Verifica se ele vai tampar A emenda das tirinhas Vamos aplicar a cola quente Na basezinha que a gente fez E pressioná-lo Sobre o segundo andar E ficou assim, olha O bolo de três andares Tá pronto E de papelão Super levinho E bem facinho de fazer Agora eu vou colar também A lateral De acabamento No segundo andar Vou colar branquinha A tirinha, né? E agora também No último andar, né? Vamos colar a rosinha Vai dar o acabamento Nas emendas Vai ficar um acabamento Bem bonito Recorta E os acabamentos E os acabamentos Das laterais Estão prontos Fica assim Agora vamos fazer O charme do bolo Eu cortei vários Circulozinhos, né? Várias bolinhas No tamanho de uma moeda De cinco centavos De três cores E vamos aplicar Os poás Em cada lateral do bolo O primeiro andar, né? A base Eu apliquei Poás marrons Já que o fundo É rosa Então ficou Marrom e rosa Fiz uma trancinha Marrom Pra poder dar Um acabamento Também E o último andar Vamos aplicar Poás Cor de rosa Já que o segundo andar Nós usamos listrinha Não precisa de poás, né? Então aplico os poás rosinhas No último andar No topo Pra ficar um acabamento Bem bonito E agora vamos fazer O laço Que é a última coisa Do bolo O acabamento final É só cortar um retângulo Com as bordas arredondadas Fazer como se fosse Uma gravata Borboleta, né? Colar o meiozinho Passar uma fitinha De EVA por cima Do meio, né? Pra ficar preso E como se fosse Uma gravata Borboleta mesmo E depois é só colar No bolo Nos meiozinhos De cada andar Pressiona bem, né? Pra ficar bem firme E está pronto O nosso bolo Ficou super lindo Super fofo, né? Nem parece bolo de 20 anos Parece mais de 15 Eu adorei Dá pra fazer também Chá de lingerie Chá de panela Pode fazer somente Dois andares Mas com três Ficou muito legal E aí tem vários modelos Vai de acordo Com o gosto de vocês E a criatividade Agora o bolo Na mesa Do meu aniversário Pra vocês verem Como que ficou Na decoração, né? E mais detalhes Vocês conferem No vlog do meu aniversário Que está aqui no canal Então esse é o meu bolo De 20 anos Falso E de EVA Que eu mesma fiz Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Do tutorial Ficou muito legal O resultado final Eu me surpreendi Porque ficou muito fofo Parece de verdade mesmo De pasta americana Mas é de EVA E falso E fica muito levinho E é bem rápido de fazer Então não tem muito segredo Qualquer uma de vocês Vai conseguir fazer Só ter calma Muita paciência E tempo, né? Porque tem que recortar Fazer vários desenhos Então se você tiver tempo E paciência Você vai fazer o bolo Dos seus sonhos Bom, é isso, lindonas Vou deixar as fotos Pra vocês lá no blog Tá? Pra vocês conferirem de pertinho E é isso Quem gostou, clica em gostei Se inscreve aqui no meu canal Comentários e inscrições Aqui embaixo Aguardem que vai ter muitos Cri e façam você Esse ano de 2014 Com muitas novidades E dicas para aniversário Bom, mil beijinhos E bye bye Até o próximo vídeo